E agora, o desafio 10 horas de natação. É isso mesmo, aconteceu na piscina da AABB. E você confere agora comigo. Realizado na piscina da AABB, as provas começaram às 7 da manhã e foram até o final da tarde, reunindo aproximadamente 100 atletas. O objetivo, segundo o professor de natação da AABB, Emanuel Menezes, era fazer a melhor metragem possível, dentre homens e mulheres. Foi um evento maravilhoso, decidido entre treinadores e federação, certo? Onde o objetivo era a gente fazer a maior metragem possível. Há um tempo atrás, o pensamento era fazer as primeiras 24 horas de natação. Mas, em função de logística, decidimos fazer. Foi um evento maravilhoso, as primeiras 10 horas da natação. A competição visou também a integração dos nadadores do clube e dos convidados não sócios. Duas equipes participaram. A AABB reuniu a AABB, Academia Eugênio Fortes e Círculo Militar de Teresina. Enquanto a outra equipe, denominada Delta, teve a Dufip, Clube Marquês e Aquasport. No final, a equipe AABB fez 35.750 metros, primeiro lugar. E, em segundo, a equipe Delta, com 36.800 metros. Antônio dos Santos Valente, presidente da AABB, mostrou seu apoio ao evento, cedendo o clube para a importante competição. A AABB sempre deu apoio a todo tipo de esporte. E a natação não é diferente. Tem total apoio da instituição para desenvolver, colocar atletas profissionais na natação do estado e representando o nosso espírito. A AABB, na pessoa do presidente, Antônio dos Santos Valente, cedeu espaço para a realização desse evento. E sempre esses meninos começaram a ter apoio. Hoje em dia, no presente, eles estão tendo o apoio do Bolsa Atleta. Muitos desses meninos que não conseguiam viajar estão tendo, através da Secretaria de Esporte do Estado, na pessoa da secretária Josiane Campello. Esses meninos, inclusive, terminou-se a seleção para o Bolsa Atleta e muitos desses meninos vão ser realmente contemplados com esse apoio do governo do estado. Ao falar sobre a competição, a nadadora da AABB, Maria Eduarda, que representa o clube em competições locais e interestaduais, falou de motivação para iniciar 2024. A competição de agora, ela nos mostra, ela nos dá uma motivação, né, para começar o ano de 2024, nas competições, tanto aqui como fora. Então, ela já dá um gás para a gente estar tendo os tempos bons, né, e para voltar a ativa, porque a gente estava de férias, então, para voltar na ativa, a gente tem essa competição que ela liga o mundo. Legenda Adriana Zanotto